Quando eu canto Estou sentindo a luz de um santo Estou ajoelhando aos pés de Deus Canto para anunciar o dia Canto para amenizar a noite Canto para denunciar o açoite Canto também contra a tiranha Canto porque numa melodia Acendo no coração do povo A esperança de um mundo novo E a luta para se viver em paz O poder da criação Sou continuação E quero agradecer Foi ouvida a minha súplica Mensageiro sou da música O meu canto é uma missão Tem força de oração E cumpro o meu dever Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Aos que vivem Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Quando eu canto Quando eu canto A morte me percorre E solto Um canto da garganta E a cigarra quando canta morre E a madeira quando morre E a cigarra quando canta morre E a madeira quando morre O meu canto é uma missão E o meu canto é uma missão Legenda Adriana Zanotto